Começa hoje, às 16 horas de Brasília, a maior competição nacional de clubes do mundo, a Premier League, com jogo entre Brantford e Arsenal. E aqui no canal Gol de Cabeça, você fica sabendo de tudo que pode acontecer nesta temporada 2021-2022. O favoritismo é que a competição acabe nas mãos de Manchester, no ar do City ou do United, que vem pesado para esta temporada, mas num campeonato tão equilibrado, nunca se sabe quando pode dar outra coisa. E seria uma heresia do canal desprezar que Liverpool ou Chelsea podem chegar lá. Ao ser derrotado sábado passado, dia 7, na Supercopa da Liga Inglesa, pelo Leicester por 1 a 0, Pepe Guardiola deixou muito claro que precisa de um camisa 9. Como na temporada passada, será preciso esperar algumas semanas ou até alguns meses para a gente ver a melhor versão do Manchester City. Os principais jogadores que atuam em seleções, como o belga Kevin De Bruyne, viu o foda em Sterling, só começaram a treinar no início deste mês. A identidade ofensiva do time dependerá de quem sucederá a Guerro no ataque, que saiu depois de duas temporadas meio so-so. Esta falta de um camisa 9 não impediu o City de dominar a temporada passada. O clube ainda não desistiu de Harry Kane, que está sendo bloqueado pelo Tottenham, e contratou um camisa 10, Jack Grealish. Nos últimos anos, o Liverpool não vem sendo o clube mais ativo no mercado de transferências. Quem foi contratado do RB Leipzig foi o francês Konaté, mas ninguém pode garantir que ele será titular ao lado de Van Dijk. E por falar em Van Dijk, ele está de volta após uma longa lesão, que atrapalhou o sistema defensivo do Liverpool, que foi referência em outras temporadas. E os Reds terão que arrumar um substituto para o Rinaldo, que estava no fim do contrato e foi para o PSG. Com apenas quatro meses de trabalho, Thomas Tuchel levou o Chelsea a ser campeão da Champions League. Roman Abramovic não está satisfeito. O time não ganha a Premier League desde 2017, para ele uma eternidade. E olha que o time acabou de conquistar mais um título, a Supercopa da Europa, nos pênaltis contra o Villarreal. A contratação de Lukaku preenche uma lacuna. Nos títulos de 2010, 2015 e 2017, o Chelsea tinha um bom centroavante. Agora chegou a vez de falarmos do quarto favorito para levar o título, o Manchester United. Na temporada passada, o time foi muito bem na parte ofensiva. Foi vice-campeão inglês e foi vice-campeão também da Europa League. A chegada de Varane ajuda o United a consertar o seu principal problema. Na temporada passada, o sistema defensivo retomou 44 gols. Falando rapidamente de outras agremiações, O Arsenal, pela primeira vez em anos, ficou fora das competições europeias e tentará se recuperar. No Tottenham, a novidade é o treinador Nuno Espírito Santo, que tentará quebrar um jejum de 14 anos sem o título. Outro título será conseguir manter o Harry Kane. O Aston Villa, apesar de ter perdido o Grealish para o Manchester City, trouxe vários reforços. Para vocês entenderem por que tem que ficar de olho, segue o ranking dos clubes que mais gastaram para esta temporada. Este grupo de sete times são os prováveis classificados para a próxima Champions, Europa League. Não vamos estender muito para que este vídeo fique num tamanho bacana para você assistir. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.